Estamos de volta com o Jornal do Tebete Derenlon. Meu nome é Marcel Tebete Filho e estou aqui como repórter por um dia do Tebete Derenlon. Hoje entrevistaremos Fernando Yamacita, um grande campeão dos 14 anos masculina. Yamacita, por favor. Cheguei japonês. Vem cá. Comenta do seu irmão aí, pode ter perdido quase os dois braços. Ele, que esse ano fez grandes jogos pelo Circuito Nacional de Correios de Tênis e Fãs de Junho 2011, está mais uma vez aqui no clube com a gente. E, Fernando, como foi jogar um torneio tão importante esse ano e tão bem como você foi? Bom dia. Bom dia, primeiro a gente a todos aí. Foi muito bom pra mim ter jogado, joguei muito bem, mas continuar treinando ainda. O treino está muito bom aí no Londrina Tófica do Clube. Vai ter o torneio Kossat aí e eu queria jogar muito. Muito bem. E o Kossat agora você vai jogar categoria de seis anos, certo? Que é o segundo ano de categoria do 14. É só passar de categoria de novo. Vou poder jogar uma categoria mais pra cima, né? Como é que está assistindo jogar uma categoria mais alta? Ah, eu... Ah, eu acho legal. Eu vou jogar categoria de dezesseis anos. Mas eu não sei se eu acho. Ah, tá. Não sabe? Não sei. Muito bem. E fiquei sabendo que também no Brasileirão, corrida no Santa Mônica, clube de campo de Curitiba, Paraná, Brasil. Como você foi nesse torneio? Ah, olha... Eu tornei lá que eu... Foi muito bem, né? Foi muito bem. Foi o meu melhor até agora. Gostei muito. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista. Tenha um bom treino. Tchau, tchau. Marcelo Tabeti, Paraná, Daniela Cato Club. É como você...